Fala povo gremista. Nesse vídeo eu resolvi juntar em um compilado os melhores memes de grêmio da zoeira de vídeos que já postei aqui no canal. Portanto, são todos repetidos. E se você assistiu todos os vídeos já deve ter visto eles. Peço que se não for inscrito, por favor se inscreve e ative as notificações. Isso ajuda muito o YouTube a entregar meu conteúdo. Tamo junto nação tricolor e bora pro vídeo. Do you have any special talent? O que é? 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 Não precisa chutar, mas a bola fica muito e levanta para cair de novo, demora muito, é complicado esse campo, mas em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. Acelera a capixaba, lá deu Juventude. Inevitável. E eu sou o homem de ferro. Ataque perigoso e o cruzamento é do perdão. Aí ó, aí o homem, aquela assistência, aí o cavalo cansado, toma, toma que é de graça. Fica estressadinha, calma amor, não se exponha. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha. Pediu, pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, na raba toma tapão. Hoje eu te Hebre. Se prepara, na raba toma tapão. Hoje a gente teve uma informação, de uma conversa entre o Grêmio e o Cruzeiro Para quem sabe colocar ele numa negociação para o Oreguela ficar em definitivo Porque o valor de conta do Oreguela e do Cruzeiro é bastante alto, é bem significativo Você aceitaria que o Grêmio liberasse o Tassiano para o Cruzeiro, para o Oreguela ficar em definitivo em Porto Alegre? Então é um negócio que a diretoria do Grêmio junto com o presidente tem que resolver junto ao Cruzeiro Na contratação do Panita Mas pode ter certeza que o Tassiano não vai ser incluído nesse negócio Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora O que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não acredito no qual o Tassiano compartilhe, não acredito no qual o Tassiano é muito importante O que eu ouvi, não acredito no qual o Tassianofort, não acredito no qual o Tassiano tem que ir Catherine Diego Souza se joga nela. Alisson, dois toques de cabeça, Isaac dominou para girar, Diego Souza! GOOOOOOOL! Cortez para o Diego Souza, levantou na grande área... Se a Nossa Senhora o impossível aconteceu, meu Deus do céu! GOOOOOOOL! Do milagre! Do impossível! Um gol mágico! GOOOOOOOL! 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 Olha só a quina que tem aqui, ó. Não! Não entra, por favor! Não entra, Bressan! Vou levar um gol, filho da puta! Bom dia, né? Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores, né? Do mundo aí, né? Cruzou a meia altura, Cortes tira para o miolo da área. Marcelo de Lima Henrique atrapalhou a bochecha, pegou a sobra! Bateu para o gol, bateu para fora! Tira para o miolo da área! Que maldade, você fez comigo, cara? Já são nove! É campo ruim, campo bom! É com 10, 10, 10, 10, 10, 11! Mais ponte de bola! Jogaram mais e perderam de novo, porra! É! Tem cruzamento, Diego Souza de cabeça, o Prodórico! Gol! Olha só! Gol! Cara, todos esses jogos, sem jogos, assim, qual é o que te traz melhores lembranças que tu para para pensar, assim, e diz, pô, esse jogo foi especial para mim? Pô, sinceramente, tu não precisa nem parar e pensar muito. O 5x0 contra o Inter foi o jogo mais memorável, acho que também. Marcante, né? Com certeza! Tem algum lance daquele jogo, assim, que tu te lembra? Tem uns 5! Eu acho que o Grêmio será campeão do troféu Cheirinho de 2020. São Paulo passa hoje, e o Palmeiras pega o tricolor na decisão da Copa do Brasil. Vamos, São Paulo! Eu acho que o Grêmio será campeão do troféu Cheirinho de 2020. Eu acho que o Grêmio será campeão do troféu Cheirinho de 2020. E o Grêmio, mais uma vez, pega um paulista, né? E vai se complicar aí, porque o São Paulo passa por cima. Ô, mano! O trantor passou de novo! O que aconteceu? E quero dizer que você e eu não podemos viver na mesma vizinhança. Mas, sendo assim, ou sai você, ou saio eu. Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Charles. Tá bem. Quer que eu chame um táxi? Pô, não tô de novo. Pô, que decepção. Um forte abraço. Mas, pra quem tem amnésia, eu vou voltar a repetir. Dois anos e meio, seis títulos. Se isso tá incomodando alguém, eu sei, se torce pro time ou pro clube errado, eu não posso fazer nada. Se torcesse pro Grêmio, eu estaria feliz. Dois anos e meio, seis títulos. Preciso repetir? De repente tem alguém com amnésia. Dois anos e meio, seis títulos. Seis títulos. Não tem mais espaço lá em casa pra botar faixa, nem taça. Então, pros cornetinhos que tem amnésia, eu tô torcendo pro time errado. Vou ficar entrando em polêmica aqui, entendeu? Talvez o que o Dalissandro tenha de idade, eu tenha de títulos. E aí eu vou concordar com o Renato. Aí eu concordo com o Renato. A gente vai continuar junto. Isso que me conforta também, porque se eu tivesse indo embora de uma vez, seria difícil. Depois de um dia eu ia embora. E sai daí o adversário do Caxias. Oreguela dominou, a bola foi tocada pra entrada da pequena área. Tirou o Rodinei. É o jogo do Palmeiras do América que eu fiquei meio em cima do mundo. Lembra que eu falei? 3x1 São Paulo. Eita! Esse aqui é 3x1 São Paulo. Mas que confiança é essa? Vamos passar por cima. Vamos passar por cima. Mas é o Grêmio, seu outro time. O seu time, digamos assim, C. É. C. É. Então, acabou dando azar de pegar o São Paulo. Então, Fio, não vai passar por cima. Nada disso me completa, você é uma coberta. Já é o bastante, veio na hora certa. Nada disso me completa, você é uma coberta. Já é o bastante, veio na hora certa.